Os deputados estaduais de Santa Catarina iniciaram a sessão desta quarta-feira fazendo um minuto de silêncio em respeito às crianças mortas durante atentado a uma creche em Blumenau. Um homem de 25 anos invadiu a unidade de ensino e atacou os alunos com uma machadinha, deixando quatro crianças mortas e outras cinco feridas, todas entre 4 e 7 anos de idade. A primeira parte da sessão foi dedicada a este tema. Vários parlamentares se pronunciaram se solidarizando com as famílias e o município e defendendo a prioridade para aprovação de diversos projetos de lei que têm como objetivo dificultar ações como a que ocorreu em Blumenau. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, se pronunciou sobre a ocorrência. O poder legislativo do estado de Santa Catarina lamenta imensamente a tragédia ocorrida no município de Blumenau, a morte de quatro inocentes e mais alguns feridos hospitalizados. De imediato, a presidência da Assembleia Legislativa convoca os líderes das bancadas para que na semana que vem, na terça-feira, possamos estudar um projeto estruturante e permanente de enfrentamento às situações desta natureza em todos os educandários do estado de Santa Catarina. E que isso também sirva como um modelo e um exemplo para que os municípios possam implementar em seus municípios para que tenhamos segurança em todos esses educandários. Temos que ter ações precisas, rápidas e ações que respondam com segurança que é aquilo que o cidadão catarinense necessita e espero de todos nós.